Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Quando eu te vi, me apaixonei Do teu olhar, nunca esquecerei Quando eu te vi, me apaixonei Do seu olhar, nunca esquecerei Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Quando eu te vi, me apaixonei Do seu olhar, nunca esquecerei Quando eu te vi, me apaixonei Do seu olhar, nunca esquecerei Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, até o amanhecer Pois sem você, não posso viver Desejo tanto, baby, te querer O seu amor, eu tanto sonhei Até o fim, sempre te amarei Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, até o amanhecer Pois sem você, não posso viver Desejo tanto, baby, te querer O seu amor, amor, até o amanhecer O seu amor, eu tanto sonhei Até o fim, sempre te amarei Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, quero ver você Amor, amor, até o amanhecer Amor, amor, até o amanhecer Me deu uma febre outro dia Por causa desse amor morena Amor, amor, eu fui parar na enfermaria E sem querer cair de cama Me aplicaram solu de mil cores E me tiraram a radiografia Diagnosticaram o mal de amores Ao ver meu coração como um batia Me for tocar o fogo todo Com raios de cirurgia É que a ciência não funciona Só por teus beijos, vida minha Ô nega, vê se salva minha vida Injeta teu amor com insulina Me dá uma vitamina de carinho Que tá subindo a bilirrubina Que sobe a bilirrubina Quando te vejo assim menina E não adianta a aspirina, não É um amor que contamina E sobe a bilirrubina Quando te vejo assim menina E não adianta a aspirina, não É um amor que contamina Que sobe a bilirrubina Me deu uma febre outro dia Por causa desse amor morena E fui parar na enfermaria E sem querer cair de cama Me aplicar o soro de mil cores E me tirar o radiografia Diagnosticar o mal de amores Ao ver meu coração Ao ver meu coração como um badia Me furtocar o corpo todo Com raio-x e cirurgia É que a ciência não funciona Só por teus beijos, vida minha Ó nega, vê se salva minha Injeta teu amor com insulina Me dá uma vitamina de carinho Que tá subindo a bilirrubina Que sobe a bilirrubina Quando te vejo assim menina E não adianta a aspirina, não É um amor que contamina Que sobe a bilirrubina Quando te vejo assim menina E não adianta a aspirina, não É um amor que contamina Que sobe a bilirrubina Que sobe a bilirrubina E não adianta a subir Que sobe a bilirrubina Que sobe-x e chag E nem adianta a partir Menina doce, que gostosura Teu rebolado quase me leva à loucura Que remelexo que ela tem Tá se colado no gostoso vai e vem Desce coladinho, desce coladinho Desce coladinho, tá gostosinho Desce coladinho, desce coladinho Desce coladinho, tá gostosinho Menina doce, que gostosura Teu rebolado quase me leva à loucura Que remelexo que ela tem Tá se colado no gostoso vai e vem Desce coladinho, desce coladinho Desce coladinho, tá gostosinho Desce coladinho, desce coladinho Desce coladinho, desce coladinho Um beijo doce, eu vou te dar Menina linda, como é que eu vou te amar Desce coladinho, desce coladinho Desce coladinho, tá gostosinho Desce coladinho, desce coladinho Desce coladinho, tá gostosinho Um beijo doce, eu vou te dar Menina linda, como é que eu vou te amar Desce coladinho, desce coladinho Desce coladinho, desce coladinho Tá gostosinho, desce coladinho Desce coladinho, desce coladinho Tá gostosinho, desce coladinho Desce coladinho, desce coladinho Tá gostosinho, desce coladinho Desce coladinho Desse coladinho Tá gostosinho Juju, quando começa logo Balance seu corpo, eu quero ver Já gosto quando eu danço com você Oh, gosto tanto de mexer Vem, vem comigo, pode crer Sim, sua presença onde está Gosto de fazer você suar Remexe lá que eu remexo cá Oh, danço tanto com você Vem, vem comigo, pode crer Se não, você pode até parar Digo, tira a noite, pode crer Só sei, tô num ponto pra dançar Vem aqui, chegou Cola e vamos remexer Juju, quando começa logo Balance seu corpo, pode crer Já gosto quando eu danço com você Oh, gosto tanto de descer Vem, vem comigo, pode crer Sinto a presença onde está Gosto de fazer você suar Remexe lá que eu remexo cá Oh, danço tanto com você Oh, danço tanto com você Vem, vem comigo, pode crer Se não, você pode até parar De curtir a noite, pode crer De curtir a noite, pode crer Só sei, tô num ponto pra dançar Vem aqui, chego Cola e vamos remexer Ai, 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 seu corpo quente Ai, 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 toma isso pra ver Ai, 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 seu corpo quente Ai, 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 comece pra ver Ai, 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 seu corpo quente Ai, 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 comece pra ver Ai, 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 seu corpo quente Ai, 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 comece pra ver Ô Júlia, venha aqui dançar Vem malê onde cê der 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 Vem malê Se não, você pode até parar De curtir a noite, pode crer Só sei, tô num ponto pra dançar Vem aqui, chegou Gente, pode balançar Ai, 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 esse corpo quente Ai, 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 comece pra ver Ai, 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 esse corpo quente Ai, 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 comece pra ver Ai, 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 esse corpo quente Ai, 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 comece pra ver Ai, 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 esse corpo quente Ai, 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 comece pra ver Tiê, 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 tiê Tiê, 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 tiê Vem malê onde cê der 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 Vem malê Um pouco mais do que paixão Um pouco mais do que querer Desejo além da razão Eu calmei em você Esse teu jeito de me olhar Essa maneira de andar Pra bater forte o coração Tic-tac de emoção Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Me abraça meu bem, faz um show Eu vou em baile festa de amor Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Me abraça meu bem, faz um show Eu vou em baile festa de amor Um pouco mais do que paixão Um pouco mais do que querer Desejo além da razão Eu calmei em você Eu vou em baile festa de amor Please, onde você vai? Tic-tac, beat, sayonara Não me diga adeus jamais Tic-tac, beat, sayonara Please, onde você vai? Tic-tac, beat, sayonara Tic-tac, beat, sayonara Toca de amor Tic-tac, beat, sayonara Tic-tac, beat, sayonara Tic-tac, beat, sayonara Nega, você disse por aí, que a minha bola anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado, acho que você tá lelé da cuca Nega, ajoelhou, tem que rezar, vou te deixar louca, tira teu sossego Agora eu quero com você dançar, eu vou te mostrar, que eu não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço, e fazer subir pelas paredes Vem alimentar o nosso amor, nega vem matar a minha sede É nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou, conquistar o teu coração Se joga pra cima de mim, solte tua emoção Se joga pra cima de mim, vai ganhar o meu coração É nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou, conquistar o teu coração Se joga pra cima de mim, solte tua emoção Se joga pra cima de mim, conquistar o meu coração Nega, você disse por aí, que a minha bola anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado, acho que você tá lelé da cuca Nega, ajoelhou, tem que rezar, vou te deixar louca, tira teu sossego Agora eu quero com você dançar Eu vou te mostrar, que eu não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Vem alimentar o nosso amor Nega, vem matar a minha sede É nesse balanço que eu vou, conquistar o teu coração É nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção Se joga pra cima de mim, solte tua emoção Se joga pra cima de mim, conquistar o meu coração É nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou, conquistar o teu coração Se joga pra cima de mim, solte tua emoção Se joga pra cima de mim, conquistar o meu coração Liga e leva esse show, discando 719741-8100 E 8118-9235 Odacy Quero contigo passear Odacy Se a gasolina aumentar Odacy Se o pratão me despedir Odacy Se você não voltar pra mim Odacy 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 Odassi, 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 Odassi Quero contigo passear, Odassi, se a gasolina aumentar Odassi, se o patrão me despedir, Odassi, se você não andar pra mim Odassi, 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 Odassi Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver a galera voltar pra ferver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver a galera Um, dois, três, voltar pra ferver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Vem ser minha mulher Não largo do teu pé Faça o que você quiser Hoje a noite lá em casa quem manda sou eu Te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você Até o dia amanhecer No café da manhã Com palavras de amor A pedida perfeita da noite que se passou Hoje a noite lá em casa quem manda sou eu Te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você Até o dia amanhecer Já a noite lá em casa quem manda sou eu Te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você Até o dia Seu corpo no meu Tra-tra-tra-tra Meu corpo no seu Tra-tar-ra-tra-tra-tra Mola em bola aí Tra-tra-tra Tra-tar-ra-tra-tra Seu corpo no meu Tra-tra-tra Meu corpo no seu Tra-tar-ra-tra-tra Mola em bola aí Tra-tra-tra Tra-tar-ra-tra-tra Sei que você me quer, vem ser minha mulher Não largo do teu pé, faço o que você quiser Hoje a noite lá em casa queimada sou eu Se dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você, até o dia amanhecer Um café da manhã, com palavras de amor A pedida perfeita da noite que se passou Hoje a noite lá em casa queimada sou eu Se dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você, até o dia Seu corpo no meu trá, trá, trá Meu corpo no seu trá, 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 trá Mola embora aí, trá, trá, trá Trá, 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 trá Seu corpo no meu trá, trá, trá Meu corpo no seu trá, 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 trá Mola embora aí, trá, trá, trá Trá, 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 trá E-o, 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 e Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti Ainda fica nessa onda, de querer me humilhar Bebida fica lá não dá, não sei nada de nossa lei Fica querendo me pisar, não sei nada de nossa lei Você só pensa em curtir, não sei nada de nossa lei Ainda sai com meus amigos, não sei nada de nossa lei Isso é que eu sei que é só tirar onda, não sei nada de nossa lei Ainda brinca com minha banda, não sei nada de nossa lei Fica querendo me humilhar, não sei nada de nossa lei E tá querendo me pisar, não sei nada de nossa lei Fini, fini na terra, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Fica com seu inglês Ame ele talvez É pra se apaixonar Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti Ainda fica com essa onda De querer me humilhar Bebe ainda fica lá no bar Não sei nada de não se lei Fica querendo me pisar Não sei nada de não se lei Você só pensa em curtir Não sei nada de não se lei Ainda sai com os meus amigos Não sei nada de não se lei Isso quer ser que é só tirar onda Não sei nada de não se lei Ainda brinca com minha banda Não sei nada de não se lei Fini, fini na terra, fini, fini Fini, fini na terra, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Fica com seu inglês Fica com seu inglês Ame ele talvez É pra se apaixonar Tire ele de lá Fini, fini, fini na terra, fini, fini Fini, fini na terra, fini, fini Tem que levar esse show, discando 7, 1, 9, 2, 7, 5, 7, 5, 6, ou 8, 7, 6, 5, 3, 6, 4, 8 Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti Ainda fica nessa onda, de querer me humilhar Bébida fica lá no bar, não sei nada de não se lei Fica querendo me pisar, não sei nada de não se lei Você só pensa em curtir, não sei nada de não se lei Ainda sai com meus amigos, não sei nada de não se lei Isso é que eu sei que é só tirar onda, não sei nada de não se lei Ainda brinca com minha banda, não sei nada de não se lei Fica querendo me humilhar, não sei nada de não se lei E tá querendo me pisar, não sei nada de não se lei Fini, fini na terra, fini, fini Fini, fini na terra, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Fica com seu inglês Ame ele talvez É pra se apaixonar Tire ele de lá Não sei por que você se foi Tanta saudade se eu senti Ainda fica com essa onda De querer me humilhar Bébida fica lá no bar Não sei nada de não se lei Fica querendo me pisar Não sei nada de não se lei Você só pensa em curtir Não sei nada de não se lei Ainda sai com os meus amigos Não sei nada de não se lei Isso é que eu sei que é só tirar onda Não sei nada de não se lei Ainda brinca com minha banda Não sei nada de não se lei Fini, fini, fini na terra, fini, fini Fica com seu inglês Ame ele talvez É pra se apaixonar Tire ele de lá Fini, fini, fini na terra, fini, fini Fini, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Fini, fini na guerra, fini, fini Música Ai, docica, meu amor, ai, docica Ai, docica, meu amor, ó minha vida, ô Ai, docica, meu amor, ai, docica Ai, docica, meu amor Taqui, taqui, ta ficando, ficando muito legal Nosso namoro é essência, essência do bem e do mal Taqui, taqui, ta ficando, ficando muito legal Nosso namoro é essência, essência do bem e do mal Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando... Ai doce, meu amor, ai doce, ai doce, meu amor, a minha vida Ai doce, meu amor, ai doce, ai doce, meu amor, a minha vida Lua, lua, anda, encanta os meus caminhos sem fim Quero você para sempre, sempre pertinho de mim Lua, lua, anda, encanta os meus caminhos sem fim Quero você para sempre, pra sempre pertinho de mim Bate feliz o meu coração quando vê você Ai doce cá meu amor, ai doce cá Ai doce cá meu amor, ai minha vida Ai doce cá meu amor, ai doce cá Ai doce que é meu amor, ai minha vida Morena, doce, gostoso, magia do meu prazer Me faz de gato e sapato, me dá, me dá mais prazer Morena, doce, gostoso, magia do meu prazer Me faz de gato e sapato, me dá, me dá mais prazer Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração É, é, é você É, é você É, é você Houve dose de amor É, é você É, é você É, é você, ouve a dose de amor Eu sou viciado no seu prazer, dependente do seu amor Alucinado só com você Eu sou viciado no seu prazer, dependente do seu amor Alucinado só com você O teu cheiro tem a tentação, faz loucuras pro meu pensamento Todos terem que eu te diga não, esse vício não tem tratamento Eu só quero viver com você, se der ruim eu não quero saber Da ver, vem pro coração, e agora bateu Minha verdade é você É, é, é você É, é você É, é você Albedose de amor É, é você É, é você É, é você Albedose de amor Eu sou viciado no seu prazer, dependente do seu amor Alucinado só com você Eu sou viciado no seu prazer, dependente do seu amor Alucinado só com você O teu cheiro tem a tentação, faz loucuras pro meu pensamento Todos terem que eu te diga não, esse vício não tem tratamento Eu só quero viver com você Se der ruim eu não quero saber Se der ruim eu não quero saber Da ver, vem pro coração E agora bateu Minha albedose é você É, é, é você É, é você É, é você Albedose de amor É, é você É, é você É, é você Albedose de amor É, é você É, é você É, é você Albedose de amor É, é você É, é você É, é você Albedose de amor É, é você É, é você É, é você Houve a dose de amor É, é você É, é você É, é você Houve a dose de amor Chalala, 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 chalala Voltei O céu aqui é mais bonito, amor Abra a janela quando o sol se pôr Eu vim aqui pra te fazer feliz Eu sei Que o vento deixou a porta aberta Só entrarei na hora certa Pra te dizer não chores não No espelho te vejo Tão linda te quero Te amo, desejo Suave canção Feliz como tudo Aguado o deserto Delírio selvagem Minha tentação Menina, você é a chave Do meu coração Vem, 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 me dá, me dá Eu quero um beijo gostoso Pra me apaixonar Vem, 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 me dá, me dá Eu quero um beijo gostoso Pra me apaixonar Por você Tchalalalalalalalalala Tchalalalalalalala Oh, oh, oh Tchalalalalala Tchalalalalala Oh, oh, oh Voltei O céu aqui é mais bonito, amor Abra a janela quando o sol se pôr Eu vim aqui pra te fazer feliz Eu sei que o vento deixa a porta aberta Só entrarei na hora certa Pra te dizer não chores não No espelho te vejo, tão linda te quero Te amo, desejo, suave canção Feliz como tudo, aguardo de certo Delírio selvagem, minha tentação Menina, você é a chave do meu coração Vem, 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 me dá, me dá Eu quero um beijo gostoso pra me apaixonar Vem, 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 me dá, me dá Eu quero um beijo gostoso pra me apaixonar por você Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la Oh-oh-oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O meu corpo no seu amor Grudou, grudou O seu corpo no meu, meu corpo no seu Essa agudou na cabeça, correu pela veia, foi um tiro certo no coração Di-di-di, dom-dom-dom Esse som que pega balança, me deixa cera, nem beira, andando na contramão Di-di-di, dom-dom-dom De repente o mundo inteiro à minha volta Faço tudo pra trazer você de volta Não importa, deixa quem quiser falar Nosso amor é paixão que não sai Nosso amor só chegou pra ficar Grudou, grudou O seu corpo no meu, o meu corpo no seu amor Grudou, grudou Grudou, grudou O seu corpo no meu, meu corpo no seu De repente o mundo inteiro à minha volta Faço tudo pra trazer você de volta Grudou, grudou Não importa, deixa quem quiser falar Nosso amor é paixão que não sai Nosso amor só chegou pra ficar Grudou, grudou O seu corpo no meu, o meu corpo no seu amor Grudou, grudou Grudou, grudou O seu corpo no meu, o meu corpo no seu amor Grudou, grudou O seu corpo no meu, meu corpo no seu Conheci uma menina com verde e de um azul Toda essa fé que assanhada Ela veio lá do sul E olhando para ela Logo tirei para dançar Vai mexendo com o latinho Vamos ver no que é que tá Devagarinho, mexe, vai descendo Devagarinho, mexe, vai subindo Conheci uma menina com o vestidinho azul Toda sapeque assanhada, ela veio lá do sul E olhando para ela, logo tirei para dançar E vai mexendo, cola de um ver no que vai dar Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai subindo Devagarinho mexe, vai subindo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai subindo Devagarinho mexe, vai subindo Devagarinho mexe, vai subindo Devagarinho mexe, vai subindo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai descendo Devagarinho mexe, vai subindo Devagarinho, mexe, vai subindo Devagarinho, mexe, vai subindo Devagarinho, mexe, vai subindo Galera, show de Valdo Marques Diretamente de Nazaré das Farinhas Para o mundo Essa aqui é a nova dança Do BC do Subir, que é sucesso Em toda Bahia e em todo o Brasil Não pode tá de saia Não pode ter problema de coluna Se tiver de saia tem que ser mulher solteira Pra descer o passo é simples e fácil Pra descer com força, vai Devagarinho, você que vai descendo Devagarinho, você que vai descendo Devagarinho, você que vai descendo Devagarinho, você que vai subindo Devagarinho, você que vai subindo Devagarinho, você que vai subindo Devagarinho, você que vai descendo 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 Devagarinho você que vai subindo 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 Liga e leva esse show também Descâmbio 758128 6449 Ou 71 9266 8741 O mesmo WhatsApp Pode deixar o seu recado Que a gente aceita com muito carinho Aqui também um abraço Para todos os meus familiares Para toda a comunidade De Fazenda Camarão e Minha Terra Natal Tamo junto e misturado Hoje e sempre Nivaldo Marques A nova dança top Da Bahia e do Brasil Pra descer e pra mexer Bem gostoso Prepara Um, dois Devagarinho você que vai descendo Devagarinho você que vai descendo Devagarinho você que vai descendo Devagarinho você que vai subindo Devagarinho você que vai subindo Devagarinho você que vai subindo Devagarinho você que vai descendo Devagarinho você que vai descendo Devagarinho você que vai descendo Devagarinho você que vai subindo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto não dá pra seguir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto não dá pra seguir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Oh 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 Pra que tentar seguir pra longe de mim Pra que tentar seguir em outra direção Pra que deletar o nome de tua agenda Se não consegue me tirar do seu coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Por o amor que sinto, não dá pra seguir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Tô escorado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira Mas esse garçom não me ajuda, já trouxe a bichete na saideira Tá vendo o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciado e bebo dobrado vindo lambadão A terceira música nem acabou, ela já tá ligando pra gente fazer amor Celula na mão, mas ele não tá tocando, se você ligar som na tua mão seria engano Seria engano Caçom troca o DVD que essa maldade me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e 10% aumenta Caçom troca o DVD que essa maldade me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e 10% aumenta A terceira música nem acabou, ela já tá ligando pra gente fazer amor Celula na mão, mas ele não tá tocando, se você ligar som na tua mão seria engano Seria engano Caçom troca o DVD que essa maldade me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e 10% aumenta Caçom troca o DVD que essa maldade me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e 10% aumenta Caçom troca o DVD que essa maldade me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e 10% aumenta Caçom troca o DVD que essa maldade me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta cada dose, cada conto 10% aumenta Coração não aguenta Coração não aguenta Coração não aguenta